Este é o seu canal de comunicação com o mundo. O Mundo da Informação e do Conhecimento Assista agora a mais um lançamento com a qualidade vídeo 3. O calor das bombas atômicas detonou a Guerra Fria. Durante 12 anos, o governo americano demonstrou o poder que tinha nas mãos com testes nucleares no atol de Bikini. Com esses perigosos espetáculos, os Estados Unidos confirmaram seu título de maior potência do mundo e transformaram Bikini num território proibido e num símbolo da arrogância e da estupidez humana. Ainda hoje, Bikini guarda as marcas dessa época. Além dos efeitos da radiação na Terra, o fundo do mar esconde navios naufragados durante as explosões, verdadeiras cicatrizes de metal que podem e devem ser vistas como testemunhos silenciosos do que o homem destruiu e do que a natureza é capaz de recriar. 50 anos depois do início dos testes nucleares, Bikini vai ser aberto para o mundo e espera renascer através do turismo submarino. E a primeira equipe a documentar os esforços para mudar o destino desse atol é brasileira. A herança dos testes nucleares Os testes, os mistérios dos naufrágios, a força da natureza e do povo de Bikini. Aqui começa a nossa aventura, na ilha que o tempo esqueceu. O atual de Bikini pertence à República das Ilhas Marshall, região da Micronésia no Oceano Pacífico. Uma nação que é mais oceano do que terra, que já foi disputada por espanhóis, alemães, japoneses e americanos, que hoje ainda busca uma identidade nacional. Um lugar bem mais complexo do que possam imaginar nossas fantasias sobre as ilhas dos mares do sul. Para entender que país é esse, a equipe brasileira liderada pelo mergulhador e cinegrafista submarino Lauren Suaba desembarcou em Maduro, a capital das Ilhas Marshall, exatamente no dia 1º de maio, feriado nacional, dia da Constituição. A CIDADE NO BRASIL 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 Você se senta e a Aris se senta. A Aris se senta e a Aris se senta. A Aris se senta e a Aris se senta. A Aris se senta e a Aris se senta e a Aris se senta. Apesar da alegria das comemorações, a independência dessa república é uma meia-verdade. Os Estados Unidos ainda respondem por 40% do orçamento das Ilhas Marshall. E as marcas de sua cultura estão presentes em todo lugar. As influências americanas convivem com as tradições locais numa curiosa mistura. Nesses jogos do dia da Constituição, as roupas são ocidentalizadas e as crianças falam inglês. Mas os ânimos esquentam mesmo quando os meninos brigam pelo primeiro lugar na prova de quebra de coco. E as meninas disputam o melhor trançado de cestos de folhas de coqueiro. A Aris se senta e a Aris se senta e a Aris se senta. E a Aris se senta na pele esse jogo entre duas culturas tão diferentes. Filho de pai marchalês e mãe americana, ele nasceu aqui, mas morou 12 anos nos Estados Unidos. Os americanos tiveram o ponto de vista de dizer, nós temos um monte de dinheiro, nós temos um monte de dinheiro, o problema é resolvido. Bem, dinheiro não resolveu tudo, então isso é o que aconteceu aqui. O Brasil é um país muito jovem, e o Brasil não tem muito experiência como muitos outros países tem, por exemplo, Brasil, ou Europa, ou Estados Unidos, ou Canadá, ou Japão, por que matter. Não tem muito tempo para as pessoas realmente assim, para associem as culturas, ou para associem as culturas de modernas culturas. E fazer isso em um programa ou um sistema que trabalha juntos. Eu não acho que eu poderia fazer muita ajuda, mas minha geração, minha geração de marxalês que tem um background educacional, você sabe, sendo educado em uma sociedade ocidental, mas voltando para o seu país e tentando adaptar o que é bom das culturas de modernas culturas. E, ao mesmo tempo, trazer o que é bom das nossas culturas e colocar isso juntos. O choque cultural entre os costumes locais e os estrangeiros traz problemas concretos para o país. Um exemplo se acumula nas ilhas, boia nas águas e repousa no fundo do mar. Tudo isso é bem natural, tudo natural, tudo natural, até que se tornasse tem um estilo de Westerna. Muitos locais vêm para as outras culturas, eles têm um produto de carne, de carne, de Spam. E eles vêm da casa, eles colocam tudo em um bago de plástico, eles usam um bago plástico para a tramação, um bago de tramação. mas eles estavam tão acostumado a throwing o seu alimento no océano, que é ok, porque pequenos fiches come e comer, e o cocoanete, eu acho que tudo se abençoe, nada se resta, mas agora que eles estão ficando mais modernizado, eles estão ficando mais plásticos, mais cans, e muita cerveja está chegando. Então, todos esses cerveja cans, todos esses pessoas, eles ficam drogados, eles trouxeram tudo na água, é como, o oceano era o único jeito de disposar as coisas propriamente. Então, agora que todas essas coisas vêm, tudo vai dentro da água. Mergulhando por lugares próximos e distantes da cidade de Maduro, não é difícil comparar os péssimos resultados desse progresso desordenado. Lawrence mergulha agora em busca de outros lixos da cultura americana, guardados pelas águas de Maduro. Quando os Estados Unidos retiraram sua ocupação ostensiva das Ilhas Marshall, tentaram vender as sobras de equipamentos da Segunda Guerra para os nativos. Como não houve negócio, decidiram que valia mais a pena jogar tudo no mar, do que levar de volta para a América. E foi exatamente isso que aconteceu. Música Mas o mar de Maduro não tem apenas lixo, detritos e sucata a oferecer. É a partir dele que os marchaleses começam um caminho de volta, uma retomada de suas tradições polinésias, uma luta pelos valores esquecidos. Música A construção desse barco, o Alap, é o resultado mais recente de um projeto que resgata antigos conhecimentos de navegação e ensina aos mais jovens o valor e a prática dessas tradições. Música 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 Eles estão tão animados sobre isso, eles cantam sobre isso, e eles realmente tomam ação. E eu estou muito orgulhoso de ser parte disso, porque eu não estou até 30 anos de idade, e eu estou dirigindo esse projeto. Outra prova das impressionantes habilidades dos navegadores polinésios são essas cartas náuticas, chamadas de metos em marchalês. Os trançados de palha representam os ventos e as correntes, as conchas indicam as ilhas e os atões. Os antigos marchaleses contavam com dezenas dessas cartas, cada uma feita especialmente para que os ventos e correntes as conduzissem ao seu destino. E o destino de Lawrence e sua equipe é o atol de biquíni. Aqui de cima é possível visualizar e entender o que é exatamente um atol. Um conjunto de recifes de corais e pequenas ilhas que formam uma espécie de coroa. O centro desse colar de areia, rochas e corais é uma lagoa de infinitas tonalidades azuis. Esse é o atol de biquíni, formado por 23 ilhas. A maior delas e a principal razão de nossa viagem também se chama biquíni. Mas por enquanto, descemos na ilha vizinha de Eneu. Quem recebe a nossa equipe, curiosamente, é outro brasileiro. O instrutor de mergulho, Fábio Amaral, veio para as Ilhas Marshall há dois anos. Aos poucos, foi ganhando a confiança dos marchaleses e a tarefa de implantar o turismo de mergulho em biquíni. A gente vai seguir as recomendações do National Park Service americano, que é o serviço de parque nacional. Nós vamos transformar isso aqui num parque. Vai ser um parque marinho e um parque de naufrágio, um parque arqueológico. Como é que é um brasileiro estar aqui tão longe, cara? Do fim do mundo, você se sente meio que cumprindo uma missão. Qual é o prazer de estar aqui? O prazer de estar aqui é só olhar para a praia. É um lugar maravilhoso, é um paraíso. É um paraíso proibido, como o pessoal fala. E você tem aquela sensação de estar num lugar em que poucas pessoas estiveram. Por outro lado, você tem uma paz e espírito muito grande. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa que é importante não só para a gente lá no Brasil, para o mergulho do Brasil, mas para esse povo aqui, que eles dependem disso aqui. Essa operação de mergulho é a primeira oportunidade de desenvolvimento econômico para esse país. A primeira oportunidade é para esses caras conseguirem se tornar independente do dinheiro da ajuda americana. Então é muito importante. Eu me sinto honrado e com um pouco de sorte, né? Como eu falei, está no lugar certo e na hora certa. Para entender a importância da abertura de biquíni para o turismo, é preciso voltar a pouco mais de 50 anos. Assim que a Segunda Guerra acabou, os Estados Unidos precisavam conhecer melhor os efeitos da bomba atômica e exibir para o mundo o tamanho do poder que tinham nas mãos. Para isso, escolheram o que julgavam ser o cenário perfeito para a realização de testes nucleares. Biquíni era isolado de rotas marítimas e aéreas, com ventos que sopravam em direções previsíveis e ainda por cima, ficava bem distante da América. Assim, em 1946, começava a Operação Crossroads. Equipes da Marinha e da Aeronáutica ocuparam o atol e encheram sua lagoa com uma frota de navios sem tripulação que serviriam de cobaias para testar as consequências de uma explosão atômica. Até 1958, 23 bombas explodiram em biquíni. Uma delas, a bomba de hidrogênio bravo, com um poder de destruição mil vezes maior que a de Hiroshima. Desde então, o biquíni se tornou um atol fantasma. E durante cinco décadas, a natureza brigou contra os efeitos da radiação. Hoje, o silêncio dessa ilha dói. É estranho andar por uma ilha que não tem pássaros nem insetos. Onde se pode encontrar um bunker ao lado dos restos de plantações experimentais. Foi através de repetidas análises com essas plantas de frutos que os cientistas americanos concluíram. A radiação existente ainda hoje em biquíni é pequena e está concentrada no solo. O laboratório americano Lawrence Livermore vem duas vezes por ano aqui fazer coleta de todos os cocos e todas as frutas que nascem aqui. Eles têm um mapeamento por área em que eles fazem, medem o grau de contaminação nas frutas que está decaindo ano a ano. Não existe ainda uma concentração muito baixa de Césio a 137. O mesmo Césio que deu aquele acidente em Goiânia é o mesmo produto. A radiação é muito pequena, muito mesmo. Mas os coqueiros, os cocos, as frutas acumulam essa radiação. Qualquer fruto do mar a gente pode comer. A gente não pode comer e se alimentar com o que cresce aqui em biquíni ainda. Quanto mais perto se chega do mar, mais vida começa a aparecer. Na água, a radiação se dissipou muito mais rápido. Nos recifes de corais de biquíni, Lawrence entra em águas que nos últimos 40 anos nunca foram mergulhadas. A água, a radiação se transformou muito mais rápido. A sensação que a gente tem aqui é que os animais são ingênuos. As pessoas não sabem de que o ser humano é capaz, né? E quando a gente está lá nadando com a tartaruga, você fica do lado dela, enorme, ela não foge, ela entra nas nossas bolhas. Depois de ter ganho a fama de ser o local mais quente do mundo e, por isso mesmo, ter emprestado seu nome ao explosivo traje de banho inventado por estilistas franceses na década de 40, Biquíni, agora, quer olhar para o futuro. O mergulhador aqui não pode retirar nada dos naufrágios, não pode coletar nada dos recifes. A gente pede para que eles não toquem os corais. Aqui em biquíni, você vai poder deixar só bolhas e tirar apenas fotografia. Braço direito de Fábio Amaral nesse projeto é neto de biquinianos que viviam na ilha antes da chegada dos americanos. E a presença dele na equipe é como uma garantia de que esse lugar não vai mais ser desrespeitado. Em terra firme, 50 pessoas trabalham para deixar a ilha pronta para o turismo de mergulho. Aqui encontramos universos completamente diferentes. De um lado estão os trabalhadores filipinos. Em biquíni, eles ganham três vezes mais do que em seu país. Em troca, passam meses sem ver a família e enfrentam a solidão como podem. Você sempre foi na minha mente. Você sempre foi na minha mente. Talvez eu não me lembrei de você Todas as longas, as longas, as longas, as longas, as longas. Eu não me lembrei de você Eu sou feliz que você é meu. Você gostaria de estar aqui? Oh, sim. O dinheiro está aqui. O que é que o dinheiro é, você pode ir. Mesmo no Brasil, você pode ir. Com expectativas muito diferentes dos trabalhadores filipinos, Esse casal de americanos está aqui há seis meses. Barry é o responsável pelas obras de construção de uma ponte de 11 quilômetros que vai ligar Eneu a biquíni. Sua mulher, Merlin, treina o pessoal que vai receber os turistas. E ambos acreditam que tem uma missão a cumprir. O objetivo principal é ser capaz de trazer as pessoas de biquíni aqui. Eu amo o island. É bonito. O island foi morto uma vez. Eu não acho que pode ter de novo. Eu não estou aqui para mudar as pessoas. Eu não estou aqui para americanizar as pessoas. Eu espero que quando os turistas vêm, eles respeitam a cultura. Você pode quase personalizar biquíni. É me parece como uma pessoa para mim. Como ela tem a alma. E ela diz, me tratando bem. E é o meu próprio sentimento. A responsável por todo esse empreendimento é a empresa mais poderosa das Ilhas Marshall, a Robert Ramers Enterprises. Eu acho que o biquíni é muito, muito importante para o Marshall Island. Eu acho que o biquíni vai abrir o resto do Marshall Island. O biquíni é conhecido com os americanos e, eu acho, de todo o mundo. Pelo dinheiro ou por um ideal, é o trabalho dessas pessoas, dia após dia, que vai reconstruindo aos poucos o atal que o mundo quer conhecer. E nos bastidores dessa reconstrução, foi possível acompanhar cenas que não se repetirão. Lawrence se prepara para auxiliar na colocação da boia que vai sinalizar um dos naufrágios mais importantes de biquíni, o porta-aviões Saratoga. O único naufrágio de porta-aviões em águas mergulháveis do mundo. Não existe nada no mundo inteiro como esse naufrágio. Se tem naufrágio em outros barcos, o porta-aviões é o único que você consegue mergulhar. Todos os outros estão em muito fundo. Então vamos relaxar. Vamos embora. Vamos embora. A partir de agora, essa boia marca o local onde o Saratoga descansa, o objeto de desejo de qualquer mergulhadora. O USS Saratoga foi um dos principais navios de combate americanos da Segunda Guerra. Sobreviveu à batalha de Guadalcanal e a vários ataques kamikazes japoneses. Em 25 de julho de 1946, o Saratoga afundou em biquíni. Sem homens, sem lutas, sem glória. Parece uma cidade, muito grande. O trabalho que eles estão fazendo é um trabalho meio técnico. Trabalhando nessa profundidade é muito difícil. É uma sensação interessante, um caminão frágil, que nem o Saratoga. De volta à ilha, Eduardo mostra um pouco das tradições de biquíni. Essa técnica de pesca passada de pai para filho exige destreza no olhar e o tiro certeiro da rede. O que te ensinou a pesca passada de pai para filho exige destreza? Meu pai ensinou a pesca passada de pai para filho exige destreza no olhar. A pesca passada de pai para filho exige destreza no olhar. E aí te deixar sobre isso. E aí Ele tá pronta para isso. Claro? Sim. Hum, é É No dia seguinte, retomamos o trabalho no mar. Dos 12 naufrágios mergulháveis em biquíni, alguns precisam ser reencontrados, porque as antigas boias da marinha americana já não existem mais. Com essa expectativa, nossa equipe parte em busca do Lansom, um bem armado destroyer de 100 metros, afundado em julho de 1946. Essa procura é feita através dos dados de localização existentes em arquivo e o auxílio de um equipamento que se comunica com três satélites. Com as coordenadas programadas, o GPS, ou Global Positional System, indica o local exato onde o navio se encontra. Estamos seguindo o mapa da marinha americana e seguindo posições de GPS. Na hora que a gente bater 00 lá, o Edward vai jogar a boia da marcatória. Assim que a boia da marcatória estiver no fundo, manda dois mergulhadores para procurarem e ver o que está em volta. Se eles acharem o naufrágio, eles puxam a boia e se sabem que o naufrágio está encontrado, eles amarram a boia lá. A gente volta para colocar uma boia maior, provisória e depois fazer aquele trabalho. Vocês viram? Uma boia permanente. E é grande a expectativa de mapear mais um naufrágio. E é grande a expectativa de mapear mais um naufrágio. Você quer ir mais profundo e explorar o todo, mas você não pode, porque é a segunda deriva de dia. Então eu tenho que voltar. Eu quero voltar, é como eu sinto. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Música 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 É maravilhoso, é maravilhoso, não tem nem o que dizer assim, é fantástico, um barco menor, triste demais, eu fiquei sozinho, mergulho inteiro, você consegue ter muito mais intimidade com a vida marinha, garopas enormes, passeando as metralhadoras de mão em pé, e ele é muito dramático, ele está em pé, todo coberto de coral, assim, os canhões apontando para frente, parece que ele está numa batalha imaginária ali, é uma coisa de outro mundo. Como se não bastassem as emoções de um encontro frente a frente com o Lansom, Edward ia mexer ainda mais com o nosso imaginário. Um grande tubarão é o símbolo do deus Odegebato, que guarda as águas de biquíni. Segundo a lenda, quem conseguir retirar essas algas do fundo do mar sem ser atacado pelo tubarão, terá nas mãos as plantas milagrosas do Odegebato. Onde está a lenda que participada? Só os biquínians, se usar isso, o deus vai funcionar para elas, mas se alguém vai vir e usa isso, não pode funcionar. Então, é o problema. Acho que se usa o biquíni. A lenda do Odejabato tem sua razão de ser. Afinal, o atol de Bikini é um ponto de concentração dos tubarões cinzentos de Arrecife, uma das únicas espécies territorialistas que se conhece. Lawrence navegou até os domínios desses tubarões. A lenda do Bikini é um ponto de concentração dos tubarões. Esse comportamento aqui é um princípio de frenesia alimentar. Quem entra na água já era. Estas imagens foram feitas por uma microcâmera colocada na água. A lenda do Bikini é um ponto de concentração dos tubarões. Ironicamente, o barco que nos leva a todos os lugares se chama Bravo, o mesmo nome da bomba de maior poder destruidor detonada em Bikini. E é o Bravo que navega até o local de mergulho de um dos naufrágios de maior importância histórica de Bikini, o encouraçado japonês Nagato. Capturado pelos americanos em 1945 e afundado durante a Operação Crossroads no dia 29 de julho de 1946, o Nagato tinha pelo menos uma grande façanha em seus diários de bordo. Foi ele que comandou o ataque japonês a Pearl Harbor. É um barco enorme também, um navio de guerra, um navio de combate com canhões gigantescos. E existe muita vida marinha ao redor. Inclusive, um dos interesses principais do mergulho em naufrágio é o recife artificial. Quer dizer, sobre o casco do naufrágio, começa a sedimentar muitos organismos marinhos que dão origem a uma cadeia alimentária. Nagato está de ponta cabeça porque é encouraçado. Os encouraçados são pesados na parte de cima, então na hora que eles afundam, eles tendem a virar e cair de ponta cabeça. É interessante, para dar para você uma visão meio... Fantasmagórica. Fantasmagórica, a primeira palavra do naufrágio. Mas é muito interessante. Fantasmagórica, a primeira palavra do naufrágio. Fantasmagórica, a primeira palavra do naufrágio. Fantasmagórica Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Começava aí uma trajetória dramática para esse povo de nômades nucleares. Cinquenta anos depois, os dois mil descendentes dos biquinianos ainda não puderam retornar. E vivem espalhados por pequenas ilhas como o Egite, próxima a Maduro. Depois de terem sido enganados tantas vezes, os biquinianos entregaram a luta de seus interesses para o economista americano Jack Nidental. Jack mora nas ilhas Marshall desde 81. Em 88, casou com a biquiniana Regina, com quem tem uma filha. Comprou a causa desse povo e acabou assumindo as negociações de reassentamento e indenização das vítimas de biquini. O título é Trust Liaison for the People of Biquini. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em Egite, algumas tradições ainda se mantêm. Como as coroas de flores e conchas usadas em ocasiões especiais. O costume das meninas de pintarem suas unhas com a tinta vermelha extraída de conchas do atolo. E principalmente, a força das canções que mantém viva uma cultura sem documentos escritos. Entre os 250 biquinianos que vivem em Egite, está Rubian, o filho do rei Judá. Com um olhar triste e a saudade de casa estampada no rosto, Rubian lembra de como tudo aconteceu. O queamatou a proteger seus teus? Outra sobrevivência da retirada de biquíni em 46 é Tona Jaquion. Ela não tem certeza da idade, imagina ter mais ou menos 75 anos. Mas na sua memória não há lugar para outras dúvidas e continuam muito claros os temores por que passou. O que Rubia e Tona querem é voltar para biquíni. Enquanto isso não acontece, eles esperam e cantam a saudade de casa. O que Rubia e Tona jaquion Antes de nos despedirmos de biquíni e de seu povo, nossa equipe se prepara para um último e mais detalhado mergulho no porta-aviões IWACS Saratoga. Nós vamos estar trabalhando com duas câmeras diferentes, eu e o Fábio, cada um com uma presa a um scooter, um veículo de propulsão submarina. Nós vamos fazer toda a extensão do Saratoga. São quantos metros, Fabiano? São 888 pés, mais ou menos 300 metros. Quase 300 metros de comprimento a gente vai fazer num mergulho só, para isso a gente precisa do scooter. A gente vai estar mergulhando com a máscara do Face, que pega o rosto inteiro e com uma grande novidade, que é o sistema de comunicação submarina acoplado diretamente na câmera. E vai permitir que eu e o Fábio conversemos embaixo da água, o tempo todo. Já vamos em direção a popa, vamos lá. Olha um tubarão de alha branca, olha um tubarão. Ok, Laura, agora nós vamos descer pela entrada do elevador, o elevador de aviões. Você pode ver, Laura, que mergulha em naufrágio, com um pouco de movimento. É incrível o estar aqui dentro, é uma sensação incrível. Olha, o que estão até fazendo aqui são bombas aéreas de 500 libras. Essas bombas ainda estão ativas, apesar de a marinha americana ter vindo aqui, e desativando algumas delas que apresentariam o maior perigo. Logo em frente, o motor de um avião tomando Hell Dizer. Um avião bombardeiro baseado em porta-aviões. Fala, está uma olhada na cabinha do avião. Faz assim tudo aqui, irmão. Todos os instrumentos estão intactos, né? Todos os comandos, todos os caladinhos, os instrumentos estão aqui. Os naufrágios de biquíni, eles são um monumento para a ignorância. Os naufrágios de biquíni, eles são um monumento para a ignorância. Eles mostram toda a insanidade do que foi essa explosão nuclear. Quer dizer, é uma coisa tão sem sentido. São naufrágios mais pesados. Eles foram heróis que ficaram passivamente esperando ser destruídos por uma explosão que era muito maior que qualquer coisa, muito maior até que a própria guerra. Ela não tem nem sequer o romantismo de estar guerreando. São naufrágios mais tristes. A maior grandeza que eu consegui ver aqui em biquíni foi do povo biquiniano. Foi de ver a ilha deles ser destruída e não conseguir sentir ódio. A maior grandeza que eu consegui ver aqui em biquíni foi do povo biquíni foi do povo biquíni. Ou é uma pessoa que eles nos conseguem ver aqui nas ruas. Os cavalos seguem até hoje, com os moradores e grãos são usados, que agora eles já consiga. Que eles possam ver os próprios e os homago do povo. Eles precisam encontrar o governo da Alemanha. Fora a verdade, eles precisam de agradecer. Meu Deus, eles precisam ter o tempo e olhar para o tempo. Quem está na sua situação de cada um, especialmente quando é algo que eles realmente não entendem. Eu só falo ao meu irmão, por que o governo estadunidense veio e derrubou a bomba no biquíni? Por que o biquíni nunca foi em algum lugar e derrubou a bomba? E por que o biquíni? Foram necessários 50 anos para a vida renascer nas cicatrizes de biquíni. Tempo mais do que suficiente para que os homens já tivessem aprendido a não repetir seus erros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL